Eu quero convidá-lo a fazer comigo a oração do Salmo 139 A oração do Salmo 139 fala sobre a presença de Deus Às vezes, não permitimos que as pessoas nos conheçam completamente Por tememos que descubram algo sobre nós de que não gostarão Mas Deus conhece tudo a nosso respeito E Ele ainda nos aceita e ama Deus está conosco em todas as situações Em todas as provações Protegendo-nos, amando e guiando Deus é onipresente Ele nos conhece e ama completamente Olhe comigo o Salmo 139, verso 1 a seguir Senhor, Tu me sondas e me conheces Tu conheces o meu sentar e o meu levantar De longe entendes o meu pensamento Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conheces todos os meus caminhos Sem que haja uma palavra na minha língua Eis que, ó Senhor, tudo conheces Tu me cercaste em volta E pusestes sobre mim a Tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim Elevado é Não o posso atingir Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu aí estás Se fizer no céu a minha cama Eis que Tu ali estás também Se tomar as asas da alva Se habitar nas extremidades do mar Ainda ali a Tua mão me guiará E a Tua destra me susterá Se eu disser Ocultem-me as trevas Torne-se em noite a luz que me circunda Nem ainda as trevas são escuras para Ti Mas a noite esplandece como o dia As trevas e a luz São para Ti a mesma coisa Pois Tu formaste os meus ins Entreteceste-me no ventre de minha mãe Eu Te louvarei Porque de um modo tão admirável e maravilhoso Fui formado Maravilhosas são as Tuas obras E a minha alma os sabe muito bem Os meus ossos não Te foram encobertos Quando no oculto fui formado E esmeradamente tecido nas profundezas da terra Os Teus olhos viram a minha substância Ainda em forme E no Teu livro foram escritos os dias Sim, todos os dias que foram ordenados para mim Quando ainda não havia nenhum deles E quão preciosos me são, ó Deus Os Teus pensamentos Quão grande é a soma deles Se eu os contasse Seriam mais numerosos do que a areia Quando acordo ainda estou contigo Oxalá Que matasses o perverso, ó Deus E que os homens sanguinários Se apartassem de mim Homens que se rebelam contra Ti E contra Ti se levantam para o mal Não odeio eu, ó Senhor Aqueles que Te odeiam E não me afligo por causa dos que Se levantam contra Ti Odeio-os com ódio completo Tenho-os por inimigos Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me E conhece os meus pensamentos Vê-se aí em mim algum caminho perverso E guia-me Pelo caminho eterno Amém Compartilhe com alguém que você ama Para que ele também possa fazer Sua oração bíblica Para que a vida dele também Seja abençoada Transformada pelo poder Da oração Pelo poder da palavra de Deus Deus te abençoe Em Cristo Jesus Deus te abençoe